Sou Itembé do Estado do Pará, sou mulher, sou ativista, sou mãe, sou avó, sou essa mulher que faz a luta por direitos, luta pela resistência e existência dos povos indígenas do Estado do Pará. Não trago apenas a voz do meu povo, mas eu trago a voz dos povos indígenas do Pará, a voz dos povos da Amazônia, mas a voz dos povos indígenas do Brasil, nesse espaço que eu tenho perpassado fazendo a defesa da luta dos povos indígenas e a defesa da vida. E quando eu luto pela defesa dos povos indígenas, eu luto pela nossa resistência e pela nossa resistência. Importante ressaltar que cada povo tem o seu território por motivos de invasões, por motivos da colonização. Alguns perderam o seu território, mas não perderam o seu país. O Brasil é terra indígena e é preciso considerar isso como um ponto principal de partida para os povos indígenas. A demarcação dos territórios precisa ser urgente, precisa ser agora, já. Assim como a gente fala nessa emergência climática que o mundo está vivendo. Então não existe plano B para salvar a vida dos povos indígenas. O que salva a vida dos povos indígenas é a demarcação dos territórios, é garantir a vida desses povos que tantam lucro por direitos e por igualdade de viver numa terra onde eles possam plantar, colher e se alimentar. A gente fala desse clima que o mundo está vivendo. Os povos indígenas já sofrem isso há milhares de anos. E a gente todos os dias está provando para vocês qual é a melhor solução. E a solução é preservar. Os povos indígenas estão falando do reflorestamento, os povos indígenas estão falando de um mundo sustentável. E por isso, quando a gente consegue colocar isso de fato, concretamente realizar essas ações, a gente consegue perceber que foi uma ação pensada pelos povos indígenas. A gente consegue enxergar que os povos indígenas têm ações concretas. E é por isso que a gente chama que o futuro é indígena. Não dá mais para ser falado de tudo e qualquer assunto que seja sem a nossa participação, sem a nossa presença, sem o tema povos indígenas. Porque sem nós não há planeta.